Conviver com alguém que parece trancar seu mundo interior pode ser um desafio, não é verdade, gente? E por vezes angustiante também, né? A sensação de não conseguir decifrar o que se passa na mente e no coração dessa pessoa pode gerar dúvidas, inseguranças sobre o relacionamento, sobre o próprio entendimento das emoções humanas. Mas vejam, compreender as razões que existem por trás da falta de expressão emocional pode ser o primeiro passo para você lidar de uma forma mais saudável e construtiva com essa situação. A falta de habilidade para expressar sentimentos, ela pode ter diversas origens, né? Desde experiências traumáticas, até condições de saúde mental ou neurológica meio comprometidas, traumas na infância, na adolescência ou na vida adulta também podem deixar cicatrizes emocionais muito profundas, né? Levando a uma desconexão com as próprias emoções como um mecanismo de defesa. Transtornos psicológicos como a depressão, esquizofrenia, transtorno do espectro autista e outros, né? Também podem impactar a capacidade de expressão emocional. Além disso, gente, doenças neurológicas, né? Como Parkinson ou sequelas de AVCs podem afetar também áreas do cérebro responsáveis pela regulação das emoções, né? E nós vivemos numa sociedade que historicamente valorizou apenas algumas emoções consideradas positivas, né? Enquanto que reprimia aquelas tidas como negativas. Então, frases como não chore por isso, ou ah, isso não é nada, contribuíram para uma cultura de repressão emocional, né? Tornando difícil para muitas pessoas conseguir expressar seus verdadeiros sentimentos, né? Era uma maneira de se mostrar e aí a pessoa se fechava. A educação emocional, ela tem um papel fundamental para a gente mudar isso, ensinando que todas as emoções são válidas e também são necessárias para uma vida saudável. Saudável, saudável emocionalmente, né? Então, como é que a gente pode lidar com pessoas muito fechadas, até pessoas que não falam de sentimentos, né? Lidar com pessoas que não conseguem expressar seus sentimentos vai exigir paciência, né? Compreensão, empatia. Aqui estão, eu vou falar de algumas estratégias que podem ajudar nesse processo. Inicie uma conversa calma, franca, amorosa, carinhosa, para conscientizar a pessoa sobre as suas dificuldades em expressar emoções e como isso afeta o relacionamento. Estimule a pessoa a identificar, nomear suas emoções, utilizando recursos como livros, imagens, jogos emocionais, né? Nos meus atendimentos à paciência, eu tenho uma boa noção de como é grande o número de pessoas que não conseguem entender o que sente, né? Tem pessoas que não conseguem definir, nomear, identificar o que elas estão sentindo. E isso pode ser exercitado, né gente? Então, explique à pessoa a importância de agir de acordo com seus pensamentos e sentimentos, né? Mostrando como isso contribui para o bem-estar emocional. Faça com que a pessoa faça exercícios, né? Técnicas, ensine técnicas de respiração consciente, né? Ou intervalos de relaxamento para lidar com emoções intensas, porque às vezes é isso que trava. Então, faça exercícios de respiração junto com a pessoa. Ajude a pessoa a reconhecer os sinais físicos das emoções em seu corpo, facilitando assim a conexão entre mente e corpo, porque a gente tem sintomas físicos. Incentive também a pessoa a registrar os seus sentimentos diariamente, né? Promovendo a autorealização e o autoconhecimento, isso é muito importante. Ofereça alternativas criativas, como desenho, pintura, para expressar emoções, né? Quando as palavras falharem, faltarem, né? Estimule a capacidade de compreender as emoções alheias, praticando a identificação e validação dos sentimentos dos outros. Conte situações, simule expressões faciais para que ela interprete o que ela está vendo. Simule situações sociais para praticar a expressão emocional, né? O enfrentamento de conflitos de uma forma saudável. Você também reconheça, né? Reconheça e valorize os esforços da pessoa em expressar seus sentimentos, incentivando a sua motivação e a sua autoestima. E também evite julgamentos precipitados e ofereça apoio incondicional durante esse processo de mudança. Porque tem gente que tem muita dificuldade para falar o que sente, como se sente. Lidar com pessoas que não conseguem expressar seus sentimentos, realmente pode ser um desafio. Mas também pode ser uma oportunidade de crescimento e aprendizado mútuo. Vocês dois vão crescer com isso, né? Com compaixão, paciência e com as estratégias adequadas. É possível ajudar essas pessoas a se reconectarem com as suas emoções e viverem relacionamentos mais autênticos, mais satisfatórios, não é? Lembre-se sempre da importância de cuidar de si mesmo e de zelar pelo seu bem-estar emocional. Mesmo enquanto apoia os outros em seu processo de transformação. Pense em você também. A empatia e o amor verdadeiro são poderosas ferramentas para construir conexões profundas e significativas, gente. Mesmo nos momentos mais desafiadores da vida. Tá bom? Então, gente, obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueçam de deixar os seus comentários para compartilhar esse vídeo com aquele amigo fechado, aquele amigo que você tem, ou a tua namorada, teu marido, né? Que às vezes você precisa tentar adivinhar o que ele está sentindo, né? E você? Deixa aqui, comenta aqui se você consegue identificar e externalizar suas emoções, tá bom? Gente, grande beijo e até a próxima!